Você, papai, já provou o leite materno? Se ainda não, Kaique Brito provou e disse que é muito gostoso. Aí, um pouco estranho, né? Beber leite materno, já que seu filhão Kael, né, Kaique? Não vai tomar todo o leite do neném? Dá uma olhadinha. Eu tava pesquisando na internet que o melhor alimento é o leite materno. Nada como prová-lo. Ah, congelou! Eu fui comentar se ia o pote, mas... Sabor de sorvete de coco. Vou sentindo uma diferença, hein? Parece que o coco tá mais... Tô brincando, diferença nenhuma, mas é gostoso. Ó, foi armazenado dia 20 de dezembro. Me sinto mais jovem. Pronto para o ano. Ela descobriu. Mas sempre jovem. Eu recomendo.